entrou entrou na hora que começa a chegar a se me fala chegou alguém chegou alguém e aí filha chegou alguém chegou 67 tô digitando aqui a gente do que esperando pensar que não tinha ninguém já tem 67 pessoas é pessoal seja todos bem-vindos tá aí essa live é para quem não me conhece eu me chamo fabiana ferreira eu sou especialista em bolos em chantininho tá e hoje eu vim dar uma live aqui no perfil da india o sonho então seja todos bem-vindos fico muito feliz com a presença de vocês é vocês que chegaram primeiro me fala se o som tá bom se a imagem tá boa por favor lourdes falou boa noite fabiana boa noite boa noite raquel boa noite boa noite seja todos bem-vindos gente quem tá chegando primeiro se puder compartilhar pra mim essa live eu vou agradecer muito tá quem compartilhar vai compartilhando e coloca aqui compartilhe pra mim saber se todo mundo tá compartilhando e manda muito coraçãozinho essa live pra mim tá eu adoro ver os coraçãozinho subindo eu adoro eu tô fazendo tudo ok tudo ok que ótimo eu vou tá fazendo uma decoração com vocês hoje maravilhosa uma técnica em pintura tá bom é vai ser o tema trolls eu não sei se pronuncia desse jeito não tá gente mas eu acho que é é um tema muito lindo que tá sendo muito pedido ultimamente boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite seja todos muito bem-vindos tá gente tô aqui no perfil da india o sonho hoje com muito prazer é de novo edna falou compartilhei cherny falou compartilhei brigada gente bruno falou compartilhei brigada bruno fico muito feliz que vocês estão compartilhando tá muito obrigada náter falou compartilhando que bom brigada gente isso aí compartilha mesmo todo mundo vitória falou de onde você é vitória vitória eu sou de catalã goiás e você é de onde vitória suelen falou compartilhou doces limos falou compartilhou brigada gente fico muito feliz manda muito coraçãozinho na tela pra mim por favor eu adoro ver os coraçãozinho subindo gente sibele cândido falou boa noite qual a melhor bailarina me indica uma sibele sibele então sibele tem essas que são de vidro tampo de vidro elas são bem boas elas tem um custo benefício muito bom elas aguentam muito você cuidando direitinho aguenta bolo pesado é essa daqui que eu tô usando tá eu uso ela todos os dias na minha confeitaria e ela nunca me deu problema eu tenho outras fica guardada mas que eu uso mesmo mas essa que eu tô aqui fazendo a live pra vocês tá você encontra pelo mercado livre qualquer site você encontra mônica luma maria que emily falou compartilhou obrigado fico se você não me segue eu tô guardando só um minutinho só pra gente conversando um pouquinho e pra chegar um pouquinho mais de gente né pra mim começar com a decoração quem aqui não me segue gente o meu instagram tá fixado tá aqui nos comentários aqui abaixo da live só você ver o meu instagram aí e lá e me seguir meu instagram é muito legal tem muitas dicas pra vocês diárias eu posto conteúdo gratuito todos os dias umas de duas a três vezes por dia eu posto tá gente os meus stories também é bem interessante pra você estar acompanhando Raquel falou que é aluna que bom Lourdes Lu bolos confeitaria olha que legal as alunas tão marcando presença hein ó compartilha aí minhas alunas pra chegar mais gente Vânia Edna Dai bolos olha Daiane que legal obrigada Daiane Elenita falou te conheci na live passada agora não te deixo mais ah que bom Elenita fico muito feliz com esse carinho Doces Mimos falou sou aluna que bom Maria Antônia falou eu não sabia que ia ter live hoje então gente não foi avisada eu não avisei eu avisei só agora eu já era noitinha então por isso que eu preciso que vocês compartilha pra mim tá Enquanto vocês vão compartilhando eu já vou começar com a decoração então vou tá pegando aqui uma espátula o bolo de hoje vai ser um bolo pintado tá eu vou tá ensinando uma técnica pra vocês de pintura em três tons tá pintura linda não vou não vou fazer fundo no chantininho porque o bolo vai ser pintado de três cores diferentes então eu não vou fazer fundo eu vou tá mexendo aqui esse chantininho descansou um pouco aqui na mesa tá em temperatura ambiente Fabiana falou só aluna que bom Fabiana Nádia falou futura aluna que bom a mesma Nádia a Nádia vai comprar o curso amanhã né Nádia amanhã gente pra quem não sabe amanhã eu vou tá liberando um dia pra compra do meu curso completo de massas e recheio de sucesso somente amanhã pra você tá comprando tem que entrar lá na minha biografia lá no meu instagram né no caso na minha biografia tem um link e tem que entrar no grupo do whatsapp porque minha equipe amanhã cedo 8 horas da manhã vai liberar o link pra compra e as 23h59 vai encerrar aí encerrou gente vou abrir turma novamente pra massas e recheios somente o ano que vem e nem tem um mês tá então é um curso maravilhoso pra quem ainda não sabia né amanhã eu vou abrir carrinho e a Nádia vai comprar amanhã né Nádia vai se tornar minha aluna Dayana falou qual o valor do curso Dayana é o valor do investimento do curso é apenas 397 reais tem duração de 2 anos tá bom meu curso tem muito conteúdo lá dentro do meu curso tem tudo que você precisa pra crescer na confeitaria e pra evoluir você não vai crescer e não evoluir se você não quiser tá tem todas as massas que você precisa todos os recheios que você precisa aula de precificação de bônus tem muita coisa importante pra vocês dentro do curso tá e vai entrar atualização em breve viu gente eu vou tá gravando por esses dias próximo uma aula completa tipo mini cursinho completo ensinando vocês a fazer as fatias de bolo pra vender porque as iniciantes eu ensino muito pras minhas alunas que é iniciante que ainda não tem cliente a fazer fatias de bolo porque aí como tem um custo benefício menor as pessoas vão comprar mais fácil né mais facilmente e se a pessoa gostar ela vai virar sua cliente de bolo aí você tem que anunciar que faz bônus de festa bônus de aniversário pra essa pessoa que você vendeu então eu vou tá gravando mini cursinho de fatias pra colocar dentro do meu curso nos próximos dias tá gente daiana falou aprende sobre a posição de bolo de andar gente é o curso de massas e recheios tá não vai ter sobre a posição de bolo de andar porque não tem decoração nesse curso é só massas e recheios nadia falou sim fabio mal dormi hoje amanhã vou acordar cedo esperar minha vaga para não perder isso aí nadia você tá dentro do curso do grupo do grupo já tá tem que estar lá no grupo viu são mas eu acho que minha equipe vai liberar o link também na minha biografia do instagram amanhã viu gente amanhã 8 horas da manhã o link pra compra pra quem não entrou no grupo tô mexendo aqui o chantininho pra gente começar aqui com a decoração eu nem ia abrir esse um dia de vaga viu gente eu abri por muitos pedidos que teve muitas pessoas que não conseguiu comprar quando eu fechei o carrinho então resolvi abrir somente um dia relâmpago pra você poder adquirir o curso então olha eu uso esse saco aqui ele é um saco 20 por 30 ele é um saquinho grosso a espessura dele é 010 e usa esse bico aqui que é o 2A da Wilton 2A da Wilton você pode estar usando também o bico 1A da Wilton pra passar o chantininho no bolo Ana Carolina falou qual o instagram? Ana Carolina o instagram tá fixado abaixo aqui o nome do meu instagram vai lá um pouquinho me segue dá uma olhadinha no meu instagram que você vai gostar tá? maravilhoso meu perfil tem dicas todos os dias pra vocês e lives viu gente faço lives duas vezes na semana de decoração com muito conteúdo muitas dicas pra vocês pegar outra vasilha deixa eu tirar um aqui gente na minha cidade tá muito quente gente cidade de vocês tá quente? tá muito quente nossa até o chantilly amulece fica calor dinheiro e aí minhas alunas vão compartilhar pra mim essa live pra chegar mais gente porque eu não avisei que entrar então as vezes as menas não tá sabendo ainda né? Gente, manda muito coraçãozinho, viu? Eu adoro os coraçãozinhos subindo nessa tela aí. Tô ajeitando aqui o bico, né? Na manga de confeitar, ajeitando aqui o chantilinho no saco. Dou uma espremida pra sair aqui o ar. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Filha, valeu nos comentários. Raquel falou, nossa, Fábio, aqui na minha cidade está pegando fogo. Gente, tá muito quente. Caroline falou, Rio das Ostras, Rio de Janeiro está ficando frio. Ah, que bom, gente. Nossa, frio é melhor que calor, né? Que muito calor, eu não gosto não. Sheila falou que em Paraíba é moradora do sol. Nossa, gente, eu tinha um ar-condicionado bem velho, estragou, sabe? E tem muito tempo que eu tô sem. Aí agora eu tô comprando outro. Nossa, veio esse calorzão e eu falei, vou ter que investir no ar-condicionado pra minha cozinha novamente, porque eu vou... Tá se atrasar, filha? Ai, filha, olha direito pra mamãe. Aí quando chegou esse calor que chegou esses dias, eu falei, vou ter que investir no ar-condicionado, porque não tem condições, tá muito quente, até o chantilly derrete. Aqui na cozinha. Fernanda Cake falou, tem algum segredo pra lidar com o chantilly no calor? Gente, infelizmente não tem segredo, chantilly não gosta de calor, tá? Não gosta. Se tiver muito quente, derrete. Aqui na cozinha tá muito quente, ele tá até mais modo do que eu gosto, porque o meu ar-condicionado não tá funcionando. Inclusive, hoje eu até fiz pedido de outro, porque eu não tô aguentando. Tá muito quente, muito. E não tem jeito, não tem segredo, você tem que trabalhar com rapidez. Se tiver muito calor, trabalha com rapidez. Se você ficar demorando, com o chantilly na manga de confeitar, vai amolecendo, vai melando tudo. O segredo é esse, ter agilidade. Aqui eu tô só passando aqui o chantilly, tá? Eu não encosto o bico no bolo, coloco uma camadinha uma do lado da outra, evitando deixar brechinhas. Agora aqui na parte de cima eu faço com o bico em pé, dessa forma mesmo, preenchendo algum buraquinho. Dessa forma. Tá mandando um coraçãozinho aí, filho, pessoal? Tão, tô mandando. Shalom, falou. Qual será o tema de hoje? Gente, é o tema Trolls, é um tema muito bonitinho, vai ficar lindo o bolo, tá? Maravilhoso. Um bolo com técnica de pintura. Vocês ficam até o final aí, que vocês vão gostar. Fica grudadinho, não se largem, viu, gente? Aqui eu tô dando um pré-nivelamento no topo do bolo e um pré-alisamento também. A lateral, um pré-nivelamento com a mesma espátula. Gira a bailarina, minha mão fica parada. Pronto. Quebrar aqui essas esquinas um pouquinho. Maria Socorro perguntou, o calor pode deixar o chantilly poroso? Sim, ele fica mole e fica poroso, não fica bonito não, tá? Nádia falou, Fábio, aqui onde eu moro faz tanto frio que é capaz, que é mais fácil o chantilly congelar do que derreter. Sério? Ah, então é bom pra trabalhar com chantilly, né? Agora, eu vou começar a usar essa espátula aqui da Indio Sonho. Ela é uma espátula de inox maravilhosa, essa espátula da Indio Sonho. Gente, ela é perfeita. Eu vou encaixar ela no meu bolo, na frente do bolo, na posição que eu consigo visualizar ela e vou girar um pouco e vou parar pra ver o que aconteceu, pra ver aonde precisa repor o chantilly. Então, eu vou girar quatro dedos aberto atrás da espátula, vai girando e olhando o que que tá acontecendo, aonde a espátula pega, aonde ela não pega. Vou parar pra repor o chantilly, aonde falta. Quebrar mais um pouco as quinas. Sempre eu gosto de tá quebrando as quinas, viu, gente? Pra ela não ir subindo muito. Até mesmo quando é quinas imperfeitas, eu faço esse processo. Como no caso aqui hoje, vai ser quinas imperfeitas, mesmo assim, eu faço isso. Pra elas não ficarem muito feias. Daiane falou, professora Fábio, você é melhor de todas. Ensina com muito amor. Nádia falou, a explicação da Fábio não tem bom. Ah, que bom que vocês gostam, gente. Fico muito feliz, vocês alegram o meu coração. Cháu falou, às vezes meu chantilly fica poroso. Como faz pra hidratar corretamente? Então, você tem que hidratar o seu chantilly com leite condensado em temperatura ambiente. Cíntia falou, essa semana fui fazer o chantilly, deu ponto do buraco. E quando eu fui colorir, hidratei, ele ficou como se tivesse talhado. O que será que aconteceu? É porque você não deu ponto direito ou porque esse chantilly seu não estava com o lote tão bom. Isso acontece, viu, gente. Chantilly, gente, vocês têm que aprender que trabalham com chantilly, que é uma coisa muito delicada, muito instável. Não é todas as vezes que você vai comprar um chantilly que ele vai estar perfeito. Isso acontece com as melhores confeiteiras, tá? Às vezes eu compro um chantilly que ele não veio com o lote bom e eu vou bater e ele não vai dar aquele ponto perfeito. Isso acontece muito, é normal. Então, se você quer ser uma confeiteira de chantilly, tem que aprender a trabalhar com chantilly e saber a realidade do chantilly, que é essa que eu estou falando para vocês. Você não pode comprar o seu chantilly num lugar que seja muito quente, que seja muito abafado, tá? Porque esse chantilly vai ter grande chance de estar alterado, tá bom? Porque se ele for armazenado num local quente, ele vai alterar com muita facilidade. Aí você vai bater ele e não vai dar ponto bom. Repondo aqui aonde está faltando. Passar mais uma vez. Tá bom. Ficou bem, dizinho. Agora eu vou te ensinar a fazer uma espiral em cima do bolo. Para fazer uma espiral... Jefferson falou... Fábio, você usa forno a gás ou elétrico para assar suas massas? Eu uso forno a gás industrial da Venâncio. O meu elétrico é muito raro eu usar. Eu uso mais para fazer bolo de lanche, essas coisas. Para fazer o espiral, eu uso essa espátula pequena. Ela com a ponta só que eu vou trabalhar, ela levemente inclinada. Então, presta atenção no movimento, ó. A ponta da espátula gira a bailarina. A minha mão fica paradinha. A bailarina que gira. Ó. Pronto. Prontinho a nossa espiral. Vou tirar essa rebarba da bandeja. Primeiro. E vou vir com essa espátula aqui da Índia ao Sonho. Ela é a 23 da Índia ao Sonho, tá? Ela é uma espátula perfeita. Tem muito tempo que eu tenho essa espátula aqui e eu amo ela. Se você olhar meu Instagram, a grande parte dos meus bolos tem essa espátula. Eu amo ela. Ela é perfeita. Eu gosto de espátulas delicadas. Então, vou encostar ela aqui. E... Só paro de girar quando o desenho forma. Olha. Não pode parar antes. Por um acaso, você girou, 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 achou que tava bom, parou, olhou, viu que tem defeito demais. Você imediatamente passa a espátula novamente. Não pode ficar esperando muito. Porque, como eu disse, chantilly é muito delicado. Tem que ter uma certa agilidade pra trabalhar com chantilly. E quanto mais esse bolo vai ficando aqui na mesa parado, mais é porosidade e esse chantilly vai pegando. Cíntia perguntou, pra fazer um bolo espatulado, você alisa ele primeiro e deixa bem lisinho pra depois passar a espátula decorativa ou já faz direto? Como que é o nome dela? Cíntia. Cíntia, pra você fazer o espatulado perfeito, primeiramente você tem que alisar perfeitamente esse bolo. Primeiramente você vai nivelar ele, tá? Deixar ele bem retinho, bem lisinho. Pra depois você vir com a espátula de textura, tá? Não pode só passar o chantilly e vir com a espátula de textura, não. É errado. Dessa forma fica perfeito que eu te ensinei. Tainá falou, porque o meu bolo já espatulado, quando eu vou trabalhar com o bico, o chantilly não quer grudar. Então, porque você tem que passar chantilly no carro seu, você já passou o chantilly, né? Então, se ele não tá grudando, provavelmente ou o seu chantilly tá muito duro ou tá muito mole, tá? Pra não grudar. Ou, às vezes, você passou um chantilly muito mole na pré-camada e o chantilly de cima tá muito duro, que você vai fazer o trabalho de bico, aí não gruda, tá? Tem que ter a mesma textura o chantilly que você fez na pré-camada com o chantilly que você vai trabalhar com o bico, pra ter aquela cola, aquela aderência e grudar quando você vem pro trabalho. Aqui eu tô limpando a bandeja pra gente começar com a técnica de pintura. Vou fazer uma pintura em três tons aqui pra vocês, tá? Gente, eu amo pintura em três tons, até em quatro, dependendo da altura do bolo. Fica perfeito. E sabendo fazer perfeitamente é um trabalho muito lindo. Bianca falou, meu chantilly racha ao meio. O que devo estar fazendo de errado? Racha ao meio? Não entendi. Como assim racha ao meio? Quando você coloca na geladeira, ele racha? Rita perguntou, qual a marca do chantilly que você usa? Rita, eu só uso chantilly amélia. Eu uso mais o mix, porque o Supreme tá muito difícil de encontrar. Mas eu sempre deixo bem claro que o Supreme é bem melhor. Não se compara. Não tem comparações. Vou colocar o bolo de lado um pouco pra me pegar as cores que eu vou estar usando, tá? Tomar um pouco de água. Gente, quem chegou depois, se tiver alguém que não me conhece, meu nome é Fabiana Ferreira, tá? O meu Instagram tá fixado aqui abaixo dos comentários, aqui da live. E só você ir lá e dar uma olhadinha no meu perfil, se você gostar. Se quiser me seguir, será muito bem-vindo, tá? E você que chegou depois, compartilha pra mim, por favor. Gente, eu preparei umas bolinhas também. Você quer umas esferas, tá bom? Que eu fiz pra colocar algumas no bolo. Fica lindo. Então agora, filha, pega alguns cereais pra mamãe. Vou pegar os meus potinhos aqui. Como eu já disse, vai ser um bolo de três cores. Pintado de três cores, né? Vou estar abrindo aqui, porque tá lacrado. Olha, vou estar usando esse aqui, ó. O verde da Índia ao Sonho, maravilhoso. Sim? Pra baixo. Verde da Índia ao Sonho vai ser uma das cores. Vou estar colocando aqui, vou preparar aqui uma de cada vez. Vou colocar uma quantidade. Gente, eu vou desativar um pouquinho nos comentários, pra vocês verem aqui. Quer se pedir o filho pra desativar? Eu vou desativar, porque tá ruim pra me mexer na tela. Vou colocar o álcool de cereais. Tô usando o álcool de cereais, tá? Eu mando manipular na farmácia de manipulação. Vou fechar. Depois eu balanço ele. Agora eu vou preparar outra cor. Esse azul aqui, gente, ele é o azul cobalto da Índia ao Sonho. Pensa num azul bonito. Sim, filha? Tá dando pra ver? Azul cobalto da Índia ao Sonho. Perfeito. Vou estar colocando uma quantidade. Álcool de cereais. Vou tampando e reservando, tá? Agora eu vou preparar esse lilás. Tirado. Sim? Vai pra cá. Vai? É. Esse lilás da Índia ao Sonho, que é muito lindo também. Colocando aqui o álcool de cereais. Vou colocar mais um pouquinho, porque eu coloquei muito líquido, muito álcool, né? Senão vai ficar raro. Pronto. Vou fechar e vou sacudir um pouquinho. As cores, os pós cintilantes, no caso desse lilás e o caso do azul cobalto, que são pós cintilantes, é mais fácil de diluir. Você dá uma pequena sacudidinha assim, ó, ele já dilui. Agora, no caso, como é um pó que já é mais grossinho, tipo esse verde, ele não é um pó que tem brilho, ele é mais difícil de diluir. Então você tem que sacudir mais, tá? Os cintilantes sacudem menos e os outros sacudem um pouco mais. Luciana perguntou, o pó Nacar da Índia ao Sonho, dá qual efeito? Como é que é? Não entendi. O pó Nacar dá qual efeito? Gente, o pó Nacar é lindo. O Nacar, o pisca, o branco, o diamante da Índia ao Sonho, esses três pós, são pós coringas que vocês não podem ficar sem, tá? O pó Nacar você pode bater em cores claras, fica perfeito. O branco, o rosa clarinho, o azul clarinho, tá bom? Fica lindo, maravilhoso. Perfeito. Vou pegar a minha bombinha. Gente, hoje eu pensei em ensinar vocês a fazer essa bombinha, só porque eu não comprei a bombinha, entendeu? Pra tá fazendo. Qualquer dia desses, em outra live aqui na Índia ao Sonho, eu vou tá ensinando vocês a fazer a bombinha, tá bom? Sacudindo aqui um pouquinho. Agora eu vou abrir e vou testar como é que ficou essa cor aqui. A gente vai borrifar na parte de cima o lilás. Então eu vou borrifar aqui atrás. Vou colocar só mais um pouquinho de pó, porque eu coloquei muito alto de cereais. Eu cortei muitas esferas. Gente, as esferas, ela é de isopor. Espera só um pouquinho, deixa eu despedirar aqui. Ela é de isopor, essa esfera, passada no chocolate branco e no glitter, tá? Então é as bolinhas de isopor, derreti o chocolate branco, banhei elas no chocolate branco e despejei glitter por cima. Fica lindas. Então, gente, tá falado, né? Qualquer dia desses, em uma live aqui na Índia ao Sonho, eu vou tá ensinando a fazer essas bombinhas aqui, tá? Vocês vão super economizar com essas bombinhas, gente. Estão descentralizados. Hã? Vai pra cá. Estão descentralizados o bolo. O bolo? Tá. Gente, pra fazer bolo colorido, pintado, você tem que ter uma certa coordenação, tá? Não pode fazer muito torto. Tem que manter uma linha reta. Tem que manter uma linha reta pra ficar mais ou menos alinhado as cores. Tem que manter uma distância do bolo. Não pode ser encostado no bolo também. Parto de cima agora. Tô partando da bombinha. Que bombinha é esta? Gente, essa bombinha, eu disse aqui que eu vou tá ensinando qualquer dia desses aqui no Instagram da Índia ao Sonho. Dia 13, se eu não me engano, já tem uma live marcada aqui. Talvez eu ensine nessa. Vamos ver. Então, a primeira cor vai ser essa, né? Olha que lado lindo. Primeira cor vai ser essa. Agora eu vou tirar essa, tampar esse botinho, né? Uma dica pra vocês. Sempre que sobrar líquido, não precisa jogar fora. Tampa com a tampinha do vidrinho. Coloca numa vasilha e deixa em temperatura ambiente mesmo, tá? Por uns 20 dias, mais ou menos. Não precisa jogar fora. Aqui eu não joga. Vou só limpar aqui esse excesso aqui, ó. Pra não ir juntando pintura na bandeja. Pra não ficar difícil depois pra gente tá tirando. Então, cada volta, passa um paninho assim, ó. Só mais ou menos. Cada vez que você fazer uma cor aqui, vai dando uma limpadinha. Pra não ir grudando. Agora, vamos fazer o azul. Vou dar uma sacudidinha aqui no azul. Eu vou tá usando a mesma bombinha, tá, gente? Eu nem vou limpar ela, porque nem você precisa de lavar. Esse azul cobalto é perfeito. Eu amo esse azul cobalto. A mesma bombinha. Testar aqui atrás, pra ver como que tá. Tá. Paula Santana perguntou. Qual glitter você usou nas bolinhas? Os glitters da Angel Sono. Daqui a pouco eu falo as cores pra vocês. Me lembra aí. Olha que eu vou terminar a decoração. Gente, quem chegou, compartilha a live. Isso aí, gente. Quem chegou depois, vamos compartilhando. Pra mais gente assistir essa live. Foi uma live que não foi avisada. Então, eu preciso que vocês compartilhem. Que lindo que vai ficando. Agora, eu vou pegar outra cor. Guardar que sobrou, né? Não jogue fora. Dá uma passadinha aqui, ó. Pra ir limpando esse excesso de tinta, né? Janaina perguntou. Que azul é esse? Azul cobalto da Angel Sono. Gente, maravilhoso esse azul. Muito lindo mesmo. Vai ser um bolo todo colorido. Tema trolls. Um tema muito pedido ultimamente, viu? Muito pedido mesmo. Vai ficar um bolo muito lindo. Agora o verde, eu vou sacudir um pouquinho mais. Porque ele é mais grosso. Ele não é cintilante, tipo os outros. Então, pra fazer bolo colorido, pintado. Tem que seguir uma linha mais reta, como você tá vendo. Como vocês estão vendo, né? Vou testar pra ver se tá da cor que eu preciso. Que eu quero. Sempre testa atrás do bolo, viu, gente? Nádia falou. Fábio, faz uma live ensinando as esferas. Então, qualquer dia desses, faço também, tá? Nádia falou, vou cobrar essa live das esferas. Porque você sempre esquece. Tá bom, Nádia. Pode cobrar, não esqueço. Agora, vou tá limpando a bandeja. Olha que cores lindas. Essa parte do verde, eu vou tá borrifando glitter ainda, tá? Vou tá borrifando glitter. Nessa parte que é verde. Só vou limpar aqui primeiro, que eu vou borrifar pra dar um detalhe a mais nesse bolo. Porque eu gosto de colocar bastante detalhes nos meus bolos, viu, gente? Nilde falou. Brilho cristal, aplica com álcool de cereais? Sim. Pisca o cristal. O pisca da Índia ao sonho, gente, é maravilhoso. Branco diamante também é o mesmo efeito do pó cristal. Fica maravilhoso. Cairo os bolos falou. Boa noite. Como faço pra comprar esses pós aqui de uma pessoa não tem? Então, você tá no Instagram da Índia ao sonho. Aqui tem o site dela aqui dentro, tá? Só você entrar no site e fazer a sua compra. Gente, é maravilhoso os produtos delas. Espátulas de inox. É perfeito. As que eu usei aqui, tudo é dela. As que eu usei aqui no bolo. Alisadora. A de textura. Gente, gostaram dessas cores? Ficou mais lindo, mais colorido, né? A mandita falou. Esse glitter em excesso pra pintar amarga. Não, esse daqui não é glitter. Esse daqui é pó. Não, não amarga. É fazer bolo tingido com chantilly, cores escuras, amarga. Agora sim, não. Quase finalizando aqui. Carla Lima falou. Está lindo. Do Shalom falou. Lindas cores. Ficou lindo. Vai super combinar com o tema. Vocês vão ver. Nada de for perfeito. Gente, não acabou não, tá? Tem muita coisa aqui. Ainda precisa prender. Vou aplicar glitter aqui agora. Agora. Agora eu vou estar pegando glitter. Vou estar usando, gente. Esse glitter aqui, ó, verde da Angel Sonho. Maravilhoso esse glitter aqui. Ó, o verde. Tá virado? Ela é o verde. Ela é perfeito. Vou estar colocando aqui no vidrinho. Bombinha, sem caninho, tá? Não tem caninho na bombinha. Vira o de cabeça pra baixo. Vou dar uma dica pra vocês de como catar o glitter da mesa bem legal. Primeiro, vocês higienizam bem a mesa. Seca, bem secadinha. Pra depois você poder catar o glitter. Xavô, tira-me uma dúvida. Pra pintar um bolo com a cor prata, uso só o prata mesmo? Sim, se você for querer prata, uso só o prata. Onde comprar esses glitters? Gente, os glitters aqui no Instagram da Angel Sonho, onde vocês estão? Tem um site. O site fica na biografia dela, tá? Só você ir lá, tem um link. Esse link é o site. Aí você faz a sua compra. Tem várias coisas no site dela. É maravilhosa. Eu vou aplicar o glitter verde somente no verde, tá, gente? Não vou colocar nas outras cores. Com muito cuidado, bombinha de cabeça pra baixo. Selma Lima perguntou, você compra mais caro um bolo pintado como esse? Sim, tem um adicional sim. Glitter tem adicional. Luciana falou, esse bolo é verdadeiro? Esse bolo é fake, de isopor. Delícias franco. Dá certo com a bombinha da Mago? Qual bombinha da Mago você fala? Aquele esborrifador pequenininho? Eu nunca usei esse, pô, tá? Eu só uso essas. E já vai dando um efeito bem lindo aqui no nosso bolo, esse glitter verde. Tá pronto. Só pra dar um detalhe mesmo aqui no nosso glitter. Filha, pega a espátula verde pra nós. Cakes Dai falou sobre o curso de amanhã. Pode divulgar o valor? Como que ela chama? Dai. Dai. O valor do curso de amanhã, que eu vou abrir vagas amanhã, só um dia, uma vaga relâmpago, vai ser R$397,00. É um curso completo de massas e recheios. Tem aula bônus de precificação também. Lá tem tudo que você precisa pra você evoluir na confeitaria e fazer muito sucesso. Tem as massas que você precisa. Tem massa red velvet, tem massa amanteigada, tem massa chifon, tem massa de cupcake. Gente, a minha massa pandiló é maravilhosa. Tem massa branca, massa preta de pandiló. Então, tem tudo que vocês precisam. Tem bastante mousse, tá? Tem bastante recheio sem ser mousse. E lembrando que os meus mousse, gente, são todos mousse muito estruturados. Não faz a do bolo. Não precisa fazer barreira de contenção, tá? O valor é R$397,00. Você pode parcelar em até 12 vezes se você precisar, tá? Gente, pra catar o glitter, eu uso essa espátula aqui, tá? Eu passo ela assim, pra poder tirar o glitter da bandeja e depois eu ajunto na mesa. Aqui caiu bem pouquinho, porque eu joguei pouco. Mas quando você joga muito glitter, cai muito. Então, nem vai juntar muito aqui, que foi bem pouquinho. Aí você vai juntando e cata. e cata assim, ó. Aqui caiu bem pouquinho. Nem precisava, nem ia juntar. Então, gente, as vagas, o curso, é somente amanhã, tá? Abre às 8 da manhã e encerra às 23h59. Aí depois que encerrar, eu não sei quando eu vou abrir vagas novamente. Só o ano que vem e nem sei o mês. Eu só abri essas vagas relâmpago só um dia, porque muita gente não conseguiu comprar no dia que eu fechei carrinho, tá? Então, vai ser coisa de um dia só. Quem tiver interesse, amanhã, às 8 da manhã, vai ter um link disponível lá no meu Instagram, na minha biografia. E pra quem tá nos grupos do WhatsApp, quem já entrou, os links de compra vai ser disponibilizado dentro dos grupos do WhatsApp que você entrou. gente, as minhas alunas que comprou no dia que eu abri turma agora, a última vez, tá fazendo cada massa perfeita, cada recheio lindos, cada bolos mega estruturado que eu fico só babando. Eu sempre reposto, só vocês lá ver no meu Instagram, tem os stories salvo, tá? Das coisas que as minhas alunas fazem. Tem cada bolo mais perfeito que o outro, cada recheio mais delicioso que o outro. Zay de Cake falou, Zay de Cake Design falou, me manda um Instagram seu. É, fala pra ela que passa. É Fabiana Ferreira Cake Design, tá fixado o comentário aí. Gente, tá fixado, tá? Só você, tá baixo aqui dos comentários da live. Vou cortar um pouquinho desse caninho porque tá muito grande porque eu vou ler isopor, senão não entra. Evane falou, quanto é seu custo? Evane, o valor do curso é R$397,00 apenas. Dois anos de acesso, dois anos do meu suporte, tá? E é um curso completo. Comprando meu curso, você não precisa ficar se preocupando mais em procurar massa no YouTube, procurar receitas de recheios por aí, não. Lá tem tudo que você precisa e coisas certeiras que você vai fazer, vai acertar e vai fazer muito sucesso com seus clientes porque lá estão os recheios que conquistaram o paladar dos meus clientes que eu tenho aqui na minha cidade, né? que me fez ser uma das confeiteiras mais conhecidas aqui da cidade e da região também. Então lá tem tudo que me levou aonde eu cheguei hoje. Vou estar colocando aqui o topo. Gente, para colocar topo, você tem que ter muita paciência, coloca com atenção, com cuidado, para não ficar nada desorganizado, nada fora do lugar. só vocês lá na minha biografia, lá no meu Instagram tem um link. Filha, mostra para eles o que é biografia. Tem como você mostrar o seu? A minha filha vai mostrar para vocês o meu Instagram, a capa do meu Instagram e o que é biografia, aonde está o link para você entrar no grupo do WhatsApp porque amanhã, 8 horas da manhã em ponto, vai ser disponibilizado o link. E às meia-noite em ponto, vai ter encerrado, tá? É só um dia, gente, só um dia. Gente, olha que vocês vão vir na capa do Instagram e vocês já vão ver o link aqui, esse linkzinho azul. Vocês vão clicar e vão fazer a inscrição. Isso daí, é nesse link aí, tá, gente? Esse daí é meu Instagram que ela está mostrando para vocês. vou estar colocando aqui algumas esferas, né, para enfeitar esse bolo. Kenia perguntou, Fábio, seu curso vai ter o recheio alpino? Sim, gente, tem recheio alpino, tem, gente, tem recheio de tudo que vocês quiserem. Fabiana falou, o curso é ótimo, só usa as massas e os recheios dele, os clientes amam. isso aí, isso aí, gente, as minhas alunas estão fazendo o maior sucesso com as minhas receitas, eu fico muito feliz, tá, muito. importante, se tem bolo de andar no curso sobre a posição. Gente, esse curso, ele é de massas e recheios, tá, não tem decoração, ele é um curso de massas e recheios. Tô enfeitando aqui o nosso bolo, Essas esferas, gente, dão um charme no bolo, todo especial. Precisa, eu vou falar pra mostrar o Instagram de novo, mostrar pra vocês. Aqui, ó, gente, pra quem pediu pra mostrar o Instagram de novo. Pronto. Deixa eu ver se tá pronto mesmo. Gente, sou muito detalhista, tá, eu gosto de observar, ver se tá faltando alguma coisinha. Eu acho que tá bom, não vou colocar esses detalhes aqui não, já tem muita informação. Gente, olha que lindo que ficou. Olha que lindo que ficou. Olha as esferas, dá um charme todo especial e é muito fácil de fazer. Só você pegar as esferinhas de isopor, né? Pegar as esferas de isopor que já é redondinha, derreter o chocolate branco, cobertura, tá, gente? Pode ser cobertura de chocolate branco. Passa as bolinhas lá, balança elas pra escorrer o excesso bem e joga o glitter por cima e elas ficam desse jeitinho, ficam maravilhosas. Aí você pega e finca elas no palitinho de dente pra você poder colocar no bolo e olha o resultado lindo que dá. Fica muito lindo. Gostaram? Estava perfeito, lindo, amei, lindíssimo, que lindo, parabéns, lindinho mesmo, muito fofo, maravilhoso, lindo, tá mesmo lindão, lindo, lindo demais, arrasou, maravilhoso, maravilhoso. Gente, amanhã tem um live lá no meu Instagram, amanhã, tava esquecendo de falar pra vocês, amanhã tem live às oito da noite lá no meu Instagram, Fabiana Ferreira Cake Design, viu? Conto com vocês lá amanhã comigo. Uma decoração maravilhosa que eu tô preparando pra vocês amanhã, tá? E lembrando que amanhã é a abertura do carrinho pra compra do curso online de massas e recheios de sucesso, somente amanhã, das oito da manhã até as vinte e três e cinquenta e nove, gente, vai ser o último dia de venda desse ano. Depois eu vou abrir vagas pra essa turma somente o ano que vem e eu nem sei qual mês do ano que vem, tá? Gente, vamos tirar um print pra vocês repostar? Perna, quais os glitters que você usou na esfera? Ah, tá. Filha, pega lá os glitters que a mamãe usou. minha filha vai pegar pra vocês ver as cores que eu usei. São lindas, são neon. Esse verde é neon, esse laranja é neon, o rosa também é neon, são lindas. Vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês. Laranja, neon, azul, esse azul é perfeito, o violeta, o violeta, o violeta, o violeta, Gente, eu vou mostrar pra vocês, tá? Tô só separando aqui certinho as cores. Então, vamos lá, então, olha, eu usei esse glitter violeta que é maravilhoso pra fazer as esferas violeta, eu usei esse azul escuro, gente, esse azul escuro é um escândalo maravilhoso. Imagina um bolo glow cake nesse azul. Azul escuro, eu usei o rosa neon da Índia ao Sonho, rosa neon da Índia ao Sonho, pra fazer a esfera rosa, né? e usei o amarelo neon, usei o verde neon também e usei o laranja neon que também é maravilhoso. E foram essas cores que eu usei pra fazer as esferas. Gente, é, quem vai tirar a frente, filha? Aham, você tá falando. Então, fala pra você te dar uma pedidão. se eu tivesse uma cara. Gente, tira um print pra mim, me marca pra me repostar. Peraí, vou estar pra cá. Sim? Vai pra cá, mais. Sim? Aí. Sim? Não. Tira em print e marca nos stories. Tira em print e marca nos stories. tirou, filha? Ajuda eles aí, filha. Tirem aí, gente, print. Estão tirando. tirou, será? Tira, deu tempo, né? Deu tempo. Então, gente, então é isso aí. Quinta-feira, que amanhã, né, tem live às 20 horas lá no meu Instagram, tá? Eu quero estar agradecendo a presença de todos vocês que ficou comigo até agora, que assistiu essa live. Quero estar agradecendo a Angel Sonho que me cedeu essa oportunidade, né? E lembrando também que dia 13, se eu não me engano, 13 ou 14, eu tenho uma live marcada aqui na Angel Sonho novamente. Eu vou estar ensinando a fazer uma das coisas será bombinha. Vou estar fazendo uma decoração claro, que não pode faltar, né? E vou estar ensinando para fechar a fazer essas bombinhas aqui que vocês vão economizar muito, tá, gente? Isso daqui, ó, fica menos da metade do preço. Estão falando alguma coisa, filha? Só falando tirei, sim. Que bom, obrigada, gente, por vocês terem tirado o print. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, tá? Sempre ensino tudo com muito carinho para vocês. Se você não ainda não me segue, vai lá no meu Instagram, Fabiana Ferreira, Cake Design. Todas, todas, duas vezes na semana eu faço lives, que é na terça e na quinta. E aqui na Angel Sonho também eu estou às vezes, tá, gente? Você falou no... Então, amanhã estou colada em você, Carla. Isso daí, gente, conto com vocês, tá, amanhã. Ansiosa para amanhã. Amanhã às 20 horas, tá, gente? Uma live de decoração maravilhosa. Gente, então é isso aí, quero agradecer a presença de vocês, tá? Até amanhã na nossa live, então, tá? Ó, tchau, tchau.